A tecnologia tem sido uma grande aliada no processo de transição energética. Em Santa Catarina, estudos vêm sendo desenvolvidos para que até 2040 seja possível neutralizar a emissão de carbono. E para isso, países como a França podem ser um exemplo para o Brasil. Há décadas, a energia nuclear tem sido uma importante fonte de energia em todo o mundo. Inclusive, tem sido considerada por muitos países como uma aposta para atender as necessidades de mudança a partir da transição energética. Isso porque é uma eletricidade de baixo carbono. As usinas nucleares emitem pouco dióxido de carbono, um dos principais causadores do efeito estufa. No Brasil, há grandes reservas de urânio, o que permitiria aumentar a exploração e os investimentos. Assim como faz a França, de onde veio a Marie. Ela é diretora de desenvolvimento de negócios internacionais de uma das maiores empresas do setor elétrico, no Brasil e no mundo. E explica que cerca de 70% da eletricidade francesa tem origem na energia nuclear. Primeiro de tudo, são os benefícios ambientais. Além do baixo carbono, há outros pontos como o econômico. Na França, por exemplo, o preço da energia é um dos mais baixos da Europa. É uma grande vantagem para as indústrias e é o ponto-chave para atrair muitas empresas para o país, pois é um preço muito competitivo. E o último ponto, e não menos importante, são os benefícios sociais. São mais de 3 mil empresas que se beneficiam com o uso dessa energia. 50 bilhões com receitas são gerados e representam cerca de 200 mil empregos na França. A França anunciou recentemente que deve ampliar ainda mais o número de usinas nucleares, passando de 6 para 14. Marie explica ainda que há muita tecnologia envolvida para garantir a eficiência e a segurança energética. Nós temos soluções baseadas em um tripé. Primeiro é no perfil tecnológico, com reatores modulares de grande e pequena proporção. Segundo aspecto é engenharia e capacidade industrial para desenvolver novos projetos. E o terceiro aspecto são os projetos de encanamento. E nós queremos entregar mais e mais projetos até o final dessa década. E a final dessa década.